E a gente voltando à questão do 8 de janeiro, queria falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal. A gente está acompanhando aí esse julgamento desse plenário online. O Supremo Tribunal Federal agora tem um placar de 3 a 0 para tornar réus os 100 denunciados pelos atos do dia 8. Os ministros que já votaram foram Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Edson Fachin. Os denunciados estão em julgamento em plenário virtual. Os votos começaram a ser depositados hoje e podem ser publicados até o final da próxima segunda-feira. Se a maioria dos ministros acompanhar o entendimento de Moraes, que foi o relator e o primeiro a votar, os denunciados vão virar réus nesse caso. E eles respondem por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, além de danos e patrimônio da União. O que dizem é que certamente esse vai ser o que vai acontecer. Eles vão se tornar réus. Essa punição, eles se tornarem réus, é um recado fundamental para isso que estamos falando, né, Otález? Como é que você analisa esse placar até agora de 3 a 0 do Supremo Tribunal Federal? Exato. A expectativa, como você falou, é de que realmente eles sejam declarados réus pela grande maioria dos ministros supremos. Há dúvida quanto ao Cássio Nunes e ao ex-ministro da Justiça. Eu espero que eles também acabem declarando esses baderneiros, esses terroristas como réus e eles sejam julgados. Mas seria o ideal que fosse por unanimidade. Mas pode ser que não seja, de qualquer maneira, é uma demonstração, é um aceno do Supremo para o resto do país, dizendo, olha, vai haver punição contra quem se rebelar contra os Estados de Direito, contra quem tentar derrubar a democracia nesse país. Isso é fundamental e essa gente aí, esses aí, tem que ser punidos. Estava vendo no início, chegou a ver no início, quando houve a prisão, um certo movimento de bolsonaristas, de políticos bolsonaristas, de que, ah, é injustiça, essa gente está presa, o pessoal estava ali no quartel rezando só para o pneu em frente ao muro. O que está se mostrando é que muitas dessas pessoas, primeiro, eram financiadas, estavam ali com o dinheiro de outros empresários para acampar ali e que muitos eram terroristas. Teve gente ali que preparou bomba perto do aeroporto de Brasília. Então é isso, agora vamos ver as punições dessa gente e torcer para que sejam punidos exemplarmente.